O leão da ilha despacha os galácticos do Corinthians e mantém o sonho de sair do Z4. Ai meu Deus, quando eu penso que o Corinthians vai embalar eles sem lógica! E eles chegaram primeiro, mas Renato Augusto manda pra Riba. O esporte responde com o Mikael, que quase faz, João. Olha que imagem bonita, Chicó, coisa de cinema. Aí o que aconteceu depois? Gol do esporte. É, mas foi anulado. O infeliz que tava na entrada da pequena área tava mais adiantado que horário de verão e participou da jogada. Ah, ladrão! Mas a pressão do leão continuava. E olha o salseiro que esse cabafê, João. Ganhou na raça e fez uma jogada retada, mas o outro infeliz faz isso. Ih, laiá! Mas o leão tava danado e assusta de novo os gambá, mas foi fraquinho. Primeiro tempo foi mais fraco que água de salsicha. Os melhores campeonatos do mundo estão na OneXBet. Comece a ganhar dinheiro fazendo apostas esportivas. Faça seu cadastro e receba seu primeiro depósito em dobro utilizando este código. Invista seu dinheiro no melhor e mais completo site de apostas do mundo. Link na descrição. E o esporte veio embalado pro segundo tempo e faz uma jogada da molesta dos cachorros doidos. Paulinho Mocelin recebe, ajeita e manda um tivoco pro gol de Cássio, que veio pro campo com a mão de alface e aceitou. Vixe, Maria! Silvinho deve ter ficado bem mansinho. Ê, Cássio, véi! Mas o Corinto é valente. Perdido, mas valente. E manda essa. Gabriel manda essa cipuada e Maílcio pega. E quem achava que o Corinto ia pressionar atrás de um empate foi o leão que quase amplia. E fica nisso. Esporte 1x0 e dá uma embalada pra sair do Z4. Fala, Silvinho! É, a gente vinha bem no campeonato, mas é como o dublo imitando costuma dizer. A gente desembalou mais ligeiro que cavalo de parteira. Deixe o like nesse vídeo e já veja esse outro com a resenha dos eliminados das quartas de final da Copa do Brasil. Ficou sensacional! Clique aí!